Se o Dr. X, está hoje! 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 Ai não, o Raptor está vindo aí! Beleza! Parece que está tudo certo! Socorro! Guarda Florestal, é... Guarda Florestal, o que aconteceu? Por que você está sem ar? Tinha um Raptor lá fora, e ele estava me caçando E eu consegui escapar e... Nossa, que bom que você escapou! Esses Raptors e Tiranossauros estão por aí Depois que o Mestre dos Dinossauros Deixou eles quebrarem a proteção do cercado Claro que eu também ajudei um pouco, né? Mas as coisas estão uma loucura por aí Ei, o que você fez? Eu estava conferindo nossos Storks Pra ver se é possível A gente ficar aqui na fazenda T-Rex Enquanto está cheio de vírus lá fora Como assim? Tem um vírus solto lá fora Que deixa algumas pessoas muito doentes Nós temos que nos cuidar Pra gente não pegar Porque senão podemos passar o vírus pros dinossauros É perigoso E até fecharam a escola dinossauro Pra garantir a segurança da gente E os médicos estão pedindo pra gente ficar em casa Pra não pegar e nem espalhar o vírus Então, quanto tempo a gente vai ter que ficar no Quartel General, hein? A gente ainda não sabe por quanto tempo Porque os cientistas estão fazendo pesquisas pra tentar matar esse bicho Uhum Mas talvez demore um pouco Então a gente vai ter que segurar as pontas Ah, tá Então, me fala como que a gente faz pra não pegar o vírus Ótima pergunta Existem algumas medidas muito importantes Tipo o procedimento certo pra espirrar e tossir Que? Você nem sabia que existia um procedimento pra isso, né? Eu não É assim que se faz Um, dois, três... Desse jeito, viu? Tá, eu vou tentar É isso aí Perfeito Assim mesmo, cara Isso aí Esse você já sabe Outra medida muito importante É lavar as mãos Com frequência Por vinte segundos Uh, por vinte segundos? É A gente abre a torneira Pega o sabão E conta até vinte Ou então canta parabéns pra você duas vezes, beleza? Não Parabéns pra você Nesta data, querida Não, não, não Muitas feiras Não Eu tenho uma ideia muito melhor que essa Você tem uma ideia melhor? Conta pra mim E se a gente cantar uma música de dinossauro? Tipo a música da Fazenda T-Rex Ah, é? Canta um pedaço de vinte segundos É Tá, então vem aqui e lava suas mãos Eu vou cronometrar, beleza? Tá preparado? Agora Na Fazenda T-Rex é onde eu quero estar Tem criaturas por todo lugar É onde eu quero estar Na Fazenda T-Rex tem dinossauros divertidos Tem dinossauros divertidos É onde eu quero estar Ha, ha, ha Tá pegando o jeito, hein? Ha, ha, ha É onde eu quero estar Ha, ha, ha É onde eu quero estar É, deu exatamente vinte segundos É Ok, maravilha, beleza Então você aprendeu Boas medidas de higiene, certo? É Beleza, vamos sentar e ver o que a gente vai fazer Maravilha Foi um ótimo treinamento de práticas de higiene, né? É, mas e se ainda assim a gente pegar? Ah, bom, acho que até possível Mas os médicos estão dizendo que grande parte dos que pegarem não vão ficar muito doentes Ah, entendi A gente vai ficar bem Mas olha só Vamos ter cuidado Porque as pessoas mais velhas podem ficar muito mal Ah Então vamos cuidar dos dinossauros Porque eles têm 65 milhões de anos São muito velhos E a gente não quer que eles fiquem doentes É Então vamos lavar bem as mãos Que vai ficar tudo bem Tá Certo Mas é importante não entrar em pânico É mesmo Então, o que a gente faz agora? Boa pergunta Eu não tinha pensado nessa parte Pera aí Oh Já sei O que? Eu tive uma ideia Vamos dar uma olhada ali Dá só uma olhada nisso Vamos usar isso aqui Que tal? Um saco? Vamos usar isso É, esse saquinho aqui O saquinho e esses espetos de churrasco O que a gente vai fazer? Um churrasco de saquinho? É, esses espetinhos aqui Não, 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 não Pera aí Agora escolha um desses corantes de comida Deixa eu ver Esse roxo Que tal? Certo, boa escolha Beleza, tá ótimo O que a gente vai fazer? Vamos fazer um experimento, hein? Tá bom, vamos lá A gente precisa de água pro experimento Então vamos usar essa mangueira aqui, beleza? Beleza Isso, pega ela Por favor Cuidado com esse negócio aí, cara Então A gente vai ter que colocar água aqui dentro do sal Tá Vai, põe aí Pronto Eu devia ter ficado nesse barulho Acho que assim tá bom Você tá com um corante, né? Contou Toma cuidado com isso Se manchar não sai Ah, é Já abriu? Pinga duas gotas aqui Pronto Tá bom, beleza Agora... Ah, é, parece até suco de uva, não é não? É Agora chacoalha, beleza? Isso aí, isso aí, beleza Chacoalha mais, isso Pronto E aí, tá preparado? Tô, o que você vai fazer? Eu, eu vou enfiar esse espeto dentro do saco Não, ele vai... Ele não vai passar Claro que vai Não, não vai, fica olhando Vamos lá Não, não faz isso Ah, viu só? Atravessou inteiro Peraí, deixa eu ver, como é que pode? Aqui, quer tentar fazer? Quero, quero, quero Coloca esse aqui Isso aí, viu? Peraí, e se a gente colocar? Eu vou colocar um assim, inclinado pra cima Deixa eu tentar Pronto, olha só, entrou Nossa Olha aí Peraí, sobrou um espeto aqui Beleza? Ah, peraí, agora ele tá na atmosfera Na atmosfera Calma Isso aí, isso aí, isso mesmo Perfeito, né? Demais Então, quer saber por que ele não vaza? Por quê? Porque esse saco é feito do que a gente chama de polímero Entendeu? Polímero É o tipo desse plástico Todas as moléculas são ligadas numa fila bem longa Parece um espaguete Mas é bem pequeno Nossa, quem? É tipo um prato de macarrão E a gente coloca o espeto entre todos esses fios de espaguete Caramba Entendeu? Eles fazem um tipo de vedação E ele não vaza Ah, tá Mas a gente fez um buraco Então, quando tira Olha o que acontece Vamos pra lá Eu não quero fazer isso aqui no nosso piso O que acontece? Beleza Quer tirar um dos espetos? Quê? É Agora a água tá vazando, por quê? Ah, não É porque a gente deixou um buraco entre os espaguetes Agora o último Acabou Então, esse experimento foi bem legal, não foi? Mas não sei por quê Isso me deixou com fome Com fome? Ah, não se preocupe Eu deixei tudo pronto na dispensa da cozinha Vamos pra dentro pra comer alguma coisa Corre, corre Beleza, dá uma olhada Vamos ver Nossa dispensa tá cheia de feijão Que tal A gente tem um estoque de feijão Pra passar a quarentena na fazenda T-Rex A fazenda T-Rex vai ficar um fedor do caramba É, talvez você tenha razão Dá uma olhada É o miúdo O miúdo? O filhote de apatossauro Ah, eu esqueci de alimentar os filhotes dos dinossauros hoje Ah Tá bom Vai ser difícil alimentar eles durante esse tempo É Vamos lá pra fora pensar no plano Vamos pra fora Tá, guarda florestal LB Vamos alimentar esses filhotes antes que eles surrem Vamos Não, pera Oh, peraí, o que foi? Você que falou pra gente não se aproximar dos dinossauros Pra não passar o vírus pra eles, não é? É verdade, pode dar problema Eu não acho que a gente tenha o vírus, mas tá certo Não vamos passar pra eles Tive uma ideia Qual? Vamos manter dois metros de distância deles Mais ou menos da ponta do meu dedo pro outro Isso dá uns dois metros Então vamos manter essa distância Que assim a gente não passa nada pra eles Tá bom, LB? Peraí Assim vai ficar bem mais difícil de dar comida Ah, é verdade Vai ficar bem mais difícil de dar comida Se a gente não pudesse aproximar dos dinossauros Ah, e agora a gente precisa pensar num plano Deixa eu pensar Eu tenho uma ideia Qual? E se a gente alimentar os filhotes dos dinossauros bem aqui? Onde? No quartel general? Isso Tá bom, pode ser Ah, já sei Vamos pegar esses baldes Ah, boa ideia Pôr a comida neles E aí a gente coloca eles aqui Desse jeito Vamos fazer o canto da comida pra eles comerem à vontade Põe esses baldes aqui Pronto, isso Beleza Assim eles vão poder comer nos baldes Espera um pouquinho Espera um pouco aí O que foi? Como que a gente vai trazer eles pra cá pro quartel general? Ah, eu não tinha pensado nessa parte Ah, já sei, já sei O que? Olha aqui São as iscas de dinossauro que a gente tava criando Boa Você sabe que eles adoram correr atrás de coisas que brilham, né? É Então vamos ver se a gente traz eles pra cá É, vamos lá Vem, vamos lá Tá vendo algum dinossauro por aí? Caramba, cara Cuidado com esse negócio Beleza Tem uma tempestade vindo aí Vamos achar logo esses bebês Essa não É uma bifurcação O que a gente faz? Pra onde eles devem? A tempestade tá chegando A gente precisa achar os filhotes e atrair pros baldes antes da tempestade chegar Na chuva é impossível Deixa eu pensar O que a gente faz? A gente só tem uma coisa a fazer O quê? Você vai pra aquele lado e eu vou pro lado de lá Tá bom A gente vai encontrar os filhotes Tá Vamos lá Beleza Se prepara Vem cá, filhote de dinossauro Vem cá Vem cá, vem Você tá por aqui? Achei É um raptor Vem cá, raptor Vem cá Eu sei que você quer vir Vem Vocês precisam comer antes da tempestade chegar aqui, tá? Tá Tá vendo isso? Tá quase chegando Daqui a pouco ela começa Ai, a chuva vai ser forte Oh, olha Encontrei Não perde Não perde o foco do meu brinquedinho brilhante, beleza? Vem, amigão Vamos lá Vamos correndo Vem, triceratopo Vem Vem, raptor Vem, corre, rápido Se esconde, se esconde Vai Tão vindo, tão vindo Tá, tá Tão chegando Tão é Olha eles chegando Isso é Funcionou Funcionou Foi Corre, fecha a porta Eles entraram Vou lá Isso Bem-vindo Bem-vindo a nossa aventura Mas não vá se esquecer Se houver perigo É melhor você correr Correr e não parar Até o abrigo encontrar Tô Tome cuidado com o mestre Dino E prepare-se pra apontar e disparar Vamos nessa Vamos juntos No parque do T-Rex É onde eu quero estar Vamos juntos explorar Vem comigo No parque do T-Rex Você vai escutar Fugidos de arrepiar Vem comigo Vem comigo Vem comigo Ok, guarda florestal LB Tá com a sua vara mágica de pescar? Quero ver como ela funciona Dá um tiro lá no meio do lago Pra ver se consegue pegar algum peixe com ela Vai lá Prepara ela pra disparar Isso aí Olha só como ela vai longe Beleza Não precisa nem saber arremessar o anzol pra pescar agora Isso Vai puxando Mas não muito rápido LB Vai puxando bem devagar Pra atrair o peixe pra sua isca Será que eu já fisguei algum? Não Não fisgou nada dessa vez Beleza Tenta arremessar mais uma vez Fogo Que belo arremesso Quase acertou um passarinho voando Vai, começa a puxar bem devagar Tá bem pesado Vai, vai Acho que você fisgou um peixe Caramba, eu fisguei alguma coisa Você fisgou Vai puxando devagar Cuidado pra não perder o peixe Esse é um dos grandes Eu tô sentindo que é um peixão Nossa, a gente vai jantar bem hoje, né? Isso, isso Vai trazendo, vai trazendo Ué Nossa, é pesado Ué, parece que é uma garrafa Nossa, é uma garrafa Que droga O que uma garrafa tá fazendo no lago, hein? Ah, às vezes isso acontece Você pescou uma garrafa Não um peixe Pera aí, o que tem aí dentro? Espera um minuto Acho que é uma mensagem, cara Olha isso Você pescou uma garrafa Com uma mensagem dentro Tá bom, vou abrir Calma, prontinho O que é isso? Ah, sei lá o que era isso Uma rolha Vai, abre a mão aí pra pegar a mensagem Olha tudo isso Peitou Uau, o que é isso? Olha só que legal Vai, abre aí Falei, é uma mensagem É mesmo Cozinhando com madeira Um cachorro com tempero Quebra-cabeça do dinossauro Ah, peraí, peraí, peraí Acho que você não leu direito Eu acho que era pra ler assim Cozinhando com madeira Um cachorro com tempero Quebra-cabeça do dinossauro É, isso aí Mas também parece aquela música Que tá todo mundo cantando Não sei o que é sauro Quando você tá trabalhando E precisa de encanto Dinossauro Ah, não, não, não Acho que não é essa música Ah, tá Ei, eu acho que eu sei o que é isso O que? Isso é uma pista De uma charada Alguma coisa com dinossauro Tá, vamos tentar decifrar Cozinhando com madeira Tipo fogo? É, pode ser Ah, quando você cozinha com madeira A comida fica em cima do fogo Você cozinha Sobre o fogo Um cachorro com tempero? Ué, mas por que um cachorro? Mas a gente nem tem cachorro Ah, não, 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 não Cachorro quente Quando a gente acampa A gente faz salsicha direto no fogo Não é mesmo? Tá bom, mas onde? Onde fica esse fogo? Numa fogueira Exato, fogueira de acampamento Rápido Vamos pra fogueira bonitela Vamos pra no... Que que é isso? Nossa, um espinossauro É Rápido Vamos antes do espinossauro pegar a gente Ok, guarda florestal, LB Cadê a nossa fogueira? Eu não sei Fica de olho aberto Porque é capaz da gente encontrar um dinossauro por aí Eu tô preparado O que foi isso? Caramba, meu dardo não funcionou Pronto, já arrumei Ah, não, você atirou o dardo e você mesmo Calma, cara, você tá bem? Tô, tô bem Tá, você só precisa respirar um pouco Ah, olha lá Essa é a nossa fogueira É Tá ok, vamos lá Dá uma olhada em volta Tá, cadê? Vê se você encontra algum bilhete por aí Ah, beleza, deixa eu te falar Sabe esse pavio? Se a gente for fazer comida mais tarde É bom a gente acender o fogo agora Prontinho Ainda bem que você trouxe meu acendedor Peraí, deixa só acender o pavio Isso, vamos lá, tá acendendo Ué, peraí Não, não é um pavio A pista? Para, para, isso é uma pista Nossa, aí mesmo, nossa, sopra, sopra, sopra Tira daí Ai, tá quente demais Pegou? Ainda bem Deixa eu guardar o acendedor Porque eu quase fiz uma besteira E precisa usar vapor E precisa usar vapor Quebra-cabeça do dinossauro Para que fazer umas pistas tão difíceis assim, hein? Quando você está com calor Tipo quando está muito sol Eu fico, ufa, nossa O dia está muito quente hoje, não está? Beleza Tá, e precisa usar vapor Hum, vapor pode ser algum tipo de spray, né? Será que é? Ah, quando você está com calor E quer se refrescar, certo? Como que você se refresca com o spray? Com uma mangueira d'água Ah, isso aí Vamos pegar a pista E vamos para a mangueira d'água Beleza, vamos lá Deixa o dar do tranquilizador preparado Vamos, rápido Tá bom, calma O efeito tranquilizador ainda não passou? Não, ainda não Ainda não estou sentindo muito a perna Não está sentindo, é? Sua perna ainda está dormindo E aí, está vendo algum dinossauro por aqui? Eu não estou vendo nada Tá bom, cara Cadê a mangueira? Ah, olha lá a mangueira ali Beleza Pronto, vamos ver o esguicho dela Pronto, deixa eu dar uma olhada Pera aí, cara Nossa, você me chacou todo Ah, não Fui mal, guarda florestal, Aaron Nossa, você me acertou em cheio Bem no meio do peito Dá uma olhada Peito, braço Estou todo encharcado agora Ah, mas olha o que eu achei aqui Nossa, dá só uma olhada nisso Nossa, eu acho que essa é a próxima pista É Beleza Quando correr é a opção Seu papel vira carvão Quebra a cabeça Do dinossauro Pera aí, vamos ler direito Tá Quando correr é a opção Seu papel vira carvão Quebra a cabeça Do dinossauro Beleza, as pistas estão ficando cada vez mais difíceis Quando correr é a opção Pera aí Você tem que correr quando você está com pressa Ou fugindo de um tiranossauro É, o tiranossauro eu entendo Mas o seu papel vira carvão O que? Seu papel Pera aí, pera aí, pera aí um pouquinho Ele vira carvão Ah, tá, 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 tá Você corre Vai até o banheiro Entendeu? E daí o papel seria o papel higiênico Ele vira carvão no nosso novo incinerador Que queima todo o lixo no nosso banheiro Tá entendendo? O quê? Eu nunca vi esse negócio É, é um equipamento novo que eu comprei aqui pro parque Então vamos lá pro banheiro lá dentro Vamos lá Vamos lá, corre Beleza, vamos lá Pronto É isso aí, o vaso com incinerador Tá vendo agora? É novinho Então esse negócio queima tudo o que a gente faz no banheiro? Isso, isso, exatamente Transforma tudo em carvão Tá legal? Agora, cadê a pista? Certo, cadê a nossa pista? Tá vendo? Tá aqui? Ah, eu não vi nada Será que tá aqui dentro? Não, não tô vendo pista nenhuma Oh, olha a pista lá Achou! É essa aqui a pista, pega Pera aí, não tem nada escrito Ah é, tem que desprender Pega da tampa do vaso Isso, isso aí Não quero rasgar Isso mesmo assim Pera aí, pera aí, olha só Calma O que que é isso? Parece um desenho, né? Um desenho? Ah, pera aí O que? Mas as outras não tinham um desenho Pior é que tem mesmo, olha Todas elas têm Então, pera aí Esse é o quebra-cabeça Oh, é isso aí, o quebra-cabeça Cada pista é uma peça Rápido, bora montar no laboratório Vamos lá, guarda florestal LB Tá com todas as pistas? Tô Beleza, bora juntar as peças Essa vai aqui Ok, a próxima Essa encaixa aqui Não, como é que é? Então, essa deve ir aqui Eu não acho que seja assim É, não Guarda florestal LB Vamos tentar de outro jeito Então, essa deve ir aqui Não, eu ainda acho que não tá certo, sabe? Tenta mais uma vez Tô achando que... Tem a cabeça? Espera, calma Daí o corpo encaixa aqui Ah, isso aí, peraí Eu não acho que tá certo ainda Isso aqui é uma cauda, olha Cadê a cauda? Aí eu acho que encaixa aqui Ah, peraí, calma Ah, tá Isso, conseguimos Mas que desenho é esse? É um Triceratops Um Triceratops? Claro, e ele está perfeito Tá ok, mas é só isso? Acabaram as pistas? Qual que é o objetivo do quebra-cabeça? Só montar o Triceratops? Qual a finalidade? Ah, eu já sei O que foi? Deve estar no boneco dele Deixa eu ver se tem uma pista aqui Não, eu não acho que é isso, não Olha, se não estiver no desenho E se não estiver no boneco Só existe mais um Triceratops aqui O que a gente tem no parque Vamos atrás dele agora, LB Ah, vamos lá Talvez ele tenha a próxima pista Vamos lá Ok, guarda florestal LB Estamos nos aproximando do curral dele Fica de olhos abertos, tá? Tá legal Beleza, certo Talvez não seja preciso o tranquilizante Já que o Triceratops é herbívoro Mas mesmo assim Às vezes me dão medo Quando estão bravos, sabe? Medo mesmo Ele é bem rancoroso, né? Muito medo Então fica de olho no Triceratops Cadê você? A gente está preparado Vamos Olha ali! Olha ele! Caramba! Ah, é só uma placa É mesmo, LB Não é o Triceratops de verdade Peraí O que é aquilo? Olha, tem alguma coisa pendurada lá O que é? Vamos ver? Na placa do Triceratops Tem uma sacola, olha Olha, deixa eu tirá-la daqui Opa, é uma sacola pesada Ah, tem um bilhete colado atrás Olha só Não é mesmo? Parabéns por concluir o quebra-cabeça Esse é o seu prêmio É, ganhamos o prêmio Uau, é Nós solucionamos Nossa, você escutou isso? O que será isso? É assustador Rápido! Corre para o QG-Sauro Para abrir nosso prêmio Vai Pronto, pronto, pronto Já chegamos E conseguimos chegar com a sacola do prêmio inteira Vamos ver o que tem dentro Acho que a gente está salvo daquele barulho Uau Tem mais um prêmio aqui Nossa, olha só Uau Que legal São poster tracks de dinossauros Parece que é bem divertido Acho que dá até para fazer uma corrida aqui na varanda Que tal? Ah, vamos lá Vamos testar? Então, quais são os seus dinossauros? Eu tenho o Carnotauro, o Spinosauro e o Tiranossauro Beleza, eu tenho um Pterarodonte, eu acho que é Daí eu tenho um Dilophosaurus e um Triceratops É isso aí Vamos apostar corrida com eles? Quero Tá, bora da corda, beleza, vamos lá Pode dar corda até o final Beleza, vou contar até três Um, dois, três, vai! Essa você ganhou, cara Tá legal, essa eu vou ganhar Vai ser a melhor de três, tá bom? Vai Ai, beleza, eu ganhei Tá empatado agora, vamos lá Vamos de novo Vai, Triceratops, é a sua vez Você consegue Um, prepara, vai! Oh, eu ganhei Não, eu ganhei Boa Certo, LB Vamos ver o que mais tem aqui Vamos Beleza, vamos ver Deixa eu ver Peraí Pera, 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 pera Vamos abrir no laboratório, tá bom? É verdade Então vamos lá Bora lá Beleza, guarda florestal, LB Tá pronto pra abrir o pacote surpresa? Tô Tá bom, vamos lá Em três, dois, um Ah, nossa Olha só Ah, que legal É uma cabeça de tiranossauro rex E um dinossauro voador pra montar Ah, que demais É, eu tô achando que é pra montar tipo um origami Qual que você quer montar? Hum, acho que eu vou querer montar o pterodátil E eu faço tiranossauro Depois a gente compara pra ver quem montou melhor Fechou E tal, vamos começar? Beleza, guarda florestal LB Os nossos dinossauros de dobradura finalmente estão prontos Fala, o que você montou? Parece um pteranodonte, né? É, e ele até bate as asas Oh, que legal Então ele voa Dá uma voltinha pra gente ver todos os lados dele Isso Parece que a cabeça dele já tá até em posição de ataque, né? Ai, que medo Sabe o que você pode fazer? Amarrar um barbante e pendurar ele no teto Olha, esse aqui é o meu É o terrível tiranossauro rex Olha esses dentes Olha que afiados Tem até uma língua vermelha Nossa, que legal Beleza, esse tem o suporte pra colar A gente pode colocar em alguma parede Pra todo mundo ver lá em casa Que tal? Não é legal? É, boa Beleza, vamos levar pra casa Pro que gessauro antigo E colocar na parede Vamos lá Eu não sei dizer qual ficou melhor E você? O meu eu acho Eu acho que foi em parte Porque ele pode bater as asas Tá bom, então bate as asas Até o que gessauro antigo Vamos lá Cara, eu não acredito Como esse megalodonte É enorme, né? É gigantesco O maior animal aquático Que nós já vimos até hoje Eu acho Não é, LB? Você tá muito selvagem hoje Olha, tá assim, rapaz Ai, eu já tenho trabalho demais, sabia? Então, será que dá pra se comportar? Que bom Talvez se eu encontrar Os guardas florestais Aaron e LB Eles ajudem Guarda florestal Aaron Guarda florestal LB É o maior animal aquático Que nós já vimos E Tyson Ai, meu Deus do céu E aí, meninos? Olha só quem é É a Sarah Safari E o Tyson E aí, pessoal? O cara rosa Que legal Como vai, Sarah? Eu tô bem E vocês? A gente tá bem E vocês? Estão animados Pra nova exposição? Até demais Nossa senhora A gente tá muito feliz Com a nossa primeira exposição Sobre os oceanos antigos Nossa, cara, que legal Tyson, você tá feliz De ver tantos dinossauros? Ah, ele tá Claro que tá, né? Olha, o Tyson tá com um brinquedinho É Então, esse brinquedo tá sendo Essencial pra mim hoje Porque o Tyson tá me dando Um trabalho danado Essa tarde, acredita? Ô, Tyson É sério? É, tá sim E eu tenho muito trabalho A fazer nessa exposição Dos oceanos antigos E esse brinquedo Tá me ajudando a distrair ele Ah, você teve uma ótima ideia É Ei, Tyson Você tem que se comportar, né? Meninos E se vocês tomarem conta Do Tyson pra mim Enquanto eu faço o meu trabalho Será que ele ia gostar? Nossa Vocês, claro Nossa, vai ser uma honra Pra gente, não vai? Não seria legal? Que bom Você leva o brinquedo E eu acho que dou conta De levar o Tyson Isso, ótima ideia Vem cá Vai lá Vai lá Se comporta Cuidado Cuidado Isso, Tyson Nossa, é bem pesadinho Tá precisando fazer um regime É pra se comportar, hein, menino Você vai ter que se comportar, cara Por favor Usa o brinquedo, tá, LB? Tá bom Tá bom Muito bem, Tyson Tá vendo quantos animais tem aqui? É, Tyson Ah, tá Você tá gostando, então? Vem cá Oh, Tyson Eu soltou o brinquedo Não, não Tá aqui, calma Guarda o florestal, LB Dá o brinquedo pra ele Presta atenção aqui Olha, olha Tyson, calma Calma Agarra o brinquedo Isso, boa Ah, tá Assim tá bom Isso mesmo, isso mesmo, Tyson Muito bem Calminha, fica calmo Olha só, Tyson Todos esses animais aquáticos Isso, não é legal Oh, ele perdeu o brinquedo de novo Ai, não O brinquedo Seu brinquedo Ai, meu Deus do céu Meu boné, meu boné Rápido Peguei pra você Pega meu boné no chão, cara Dá meu boné aqui Coloca direito Ai, coloca Pronto, pronto Agora sim Pera aí, ainda não tá certo Não consigo olhar agora Para, Tyson Acho que agora melhorou Tyson, aqui Guarda o florestal, LB Eu tô morrendo de fome Ai, Tyson Olha, eu acho que eu vi uma caminha ali Olha o que tem aqui Descansa Fica à vontade, Tyson Vai Olha a caminha de folhas mais gostosas, né Isso, Tyson, isso aí Pronto, Tyson Pronto Fica calminho, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui Calma, tá Tudo bem, tudo bem Tudo bem Fica calminho Isso, que gostoso, né Isso, menino Ai, que gostoso Olha o Tyson Isso, dorme A gente vai comer E você não sai daí, tá bom? Fica aí, hein Cansei O Tyson dá um trabalhão, não dá? Então, deixa eu te falar Uff, eu tô com fome E eu trouxe um lanchinho pra gente, beleza? Beleza O que você quer comer? O que você acha de um salaminho, hein? Muito bom, né? É por isso que eu pus o Tyson pra dormir É impossível comer um salaminho com um dinossauro no seu colo, né? Tô satisfeito Depois você come o resto Ok Beleza, vamos lá Tá Uff Tyson Tyson? Tyson? Cadê o dinossauro? Tyson? Tyson? Onde o Tyson deixou ele? Tyson? Nossa, que droga O que a gente vai fazer? Tá vendo algum dinossauro aqui? A senhora vai ficar brava Eu sei que ela vai ficar A gente tá em sérios Apuros Sauros O que a gente vai fazer? Ah, já sei, já sei, já sei O que? O novo aplicativo O que? O Dino Tracker Ah, tá, deixa eu ver Muito bem Vamos ver se a gente acha o Tyson com o Dino Tracker, beleza? Beleza Eu sei que ele ainda tá em testes e tal Mas eu acho que vai funcionar Vamos ver Vai, Tyson, aparece Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê? Acho que eu vi ele Tá perto dos brinquedos infláveis Beleza, bora pegar o Tyson Calma, calma Ok Esses são os brinquedos infláveis Foi bem aqui que apareceu uma bolinha no radar do aplicativo Não é? Mas ele sumiu, não tá no radar Tá vendo o Tyson em algum lugar? Espera um pouquinho E se ele estiver lá dentro? Mas por que o Tyson entraria ali? Porque é um pula-pula O que? Pula-pula Mas é LB Tyson, cadê você? Ei, cara Ei, guarda-se onde está o LB Eu não acho que o Tyson tá aqui Tyson? Tyson, tô indo Ele não tá aqui dentro Vem, vamos procurar ele Beleza Guarda Florestal LB Vem logo Certo Vou ver o aplicativo, peraí Vamos ver se o aplicativo mostre onde o Tyson tá Aqui, beleza Vamos ver Aqui, vem aqui Olha só O Tiranossauro Rex Põe um deles Vamos logo, vai LB, essa é a entrada principal do Jurassic Quest O Tiranossauro tá aqui do lado E a gente já vai achar o Tyson, beleza? Já é Vamos lá Olha, o Tiranossauro Rex Beleza Vamos ver se o Tyson tá por aqui Tyson Você tá por aqui, Tyson? Peraí, Tyson, você tá aí dentro Abre a boca, Tiranossauro Você tá aí dentro Você comeu o Tyson Tyson Ei, vem, Tyson Aonde? O Espinosauro? É, vamos lá Tá bom Oh, olha só É o Espinosauro mesmo Ele é gigante, beleza? Então, você viu o Tyson por aqui? Eu vi, Tyson Tyson, tá nele Tyson, cadê você? Ah, não Oh, é mesmo É o brinquedo do Tyson, né? Caramba Então o Tyson tava aqui Tá vendo o Tyson em algum lugar? Não sei Vamos ver Tyson A Tira Safari vai chegar A qualquer momento A gente vai levar A maior brunca das nossas filhas Ah, eu já sei Nossa, que esquecido Vou usar o Dino Tracker pra ver Aqui Nos dinossauros pra montar É, aqui eles te montaram Corre, vamos pra lá Antes que ele te uma de novo Sebo nas canelas Pronto, pronto, aqui Certo Aqui estão os dinossauros Foi aqui que a bolinha apareceu Tá Tá bom Quer subir um desses aqui? Não tô vendo o Tyson em lugar nenhum Eu posso tentar ver ele lá de cima Isso, se você subir nele Talvez tenha pra ver o Tyson em algum lugar E aí, LB, tá vendo alguma coisa daí? Ainda não Onde foi parar esse dinossauro? Eu tô preocupado Não tem alguma coisa na loja de lembranças Então vamos ver se ele tá por lá Beleza, LB Chegamos na loja Cada um pra um lado pra procurar o Tyson Vai por ali, eu vou por aqui Nossa Que legal Uma mochila Gostei Aparece, Tyson Uh, olha É um megalodonte Ah, que que mais? Tyson, você tá aqui Ah, droga Qual é, Tyson? A Sarah Safari vai ficar brava Tudo por sua causa, Tyson E aí, LB? E aí, você achou? Achou? Você achou, Tyson? Não? Espere um pouquinho O que é isso? Um tiranossauro inflável? Ah, é sim Eu comprei ele na loja com o meu dinheiro Um tiranossauro, hein? Ei, espere um pouquinho aí Ah, essa é a sua mochila Uma mochila do megalodonte? Caramba, o que mais você comprou? Cara, a gente não tem tempo pra isso Tá na hora da gente voltar pra exposição dos oceanos antigos Porque ela tá lá pra estrear qualquer minuto A Sarah Safari vai estar lá E a gente vai ter que explicar como perdemos o Tyson Isso tá parecendo um pesadelo, não é? Tá bom, vamos lá Cara, o que a gente vai fazer, hein? Pois é, eu também não sei Tá vendo a Sarah Safari por aí? Não Ela tá ali Ela tá bem ali Ela tá vindo pra cá O que a gente vai fazer? Onde será que o Tyson está? Droga, me fala onde está o Tyson O que? Eu também não sei onde ele está O que a gente vai fazer? Será que dá pra enganar ela com um boneco? A gente pode tentar É o Tyson É ele mesmo Bem atrás do Quetzalcoatlus Nossa, que livre Ele tá com os guardas florestais Aaron e LB Mas onde eles estão? A Sarah tá vindo aí E como que a gente vai fazer pra pegar o Tyson Sem a Sarah ver a gente? Deixa eu pensar O que foi? Deixa comer Deixar com você? Você tem um plano? Uhum Tá bom, qual é o plano? Distrair ela Ah, tá Como vai fazer isso? Não se preocupa Só deixa comigo Tá, ela tá quase aqui Distrair ela Eu vou pegar o Tyson, tá bom? Vamos lá Ah, olha eles ali Oi, LB E aí? Oi, Sarah, sua filha Olha o meu tiranossauro Nossa, é um tiranossauro inflável? É, é o Bob Mas cadê o meu tiranossauro? É, você não quer o Bob pra você? Não pode ficar Se eu quero o Bob? Não sei, bom Tyson, vem aqui Tyson, vem aqui, Tyson Vem aqui Beleza, mas cadê o Tyson? O que mais? Que mochila legal Isso é um megalodonte? Isso, um megalodonte Bem tropical, adorei a mochila Ah, você quer um salaminho? Oh, achei você, rapaz Eu vou te pegar, Tyson Ah, e cadê o Tyson? Eu deixei ele com vocês Ah, ele... Ele tá com o guarda florestal Ah, dá uma olhada nesse tiranossauro Que eu comprei na loja comigo Nossa, adorei Ai, que legal A boca dele abre Nossa, parece que é o Tyson Que legal Eu gostei Então, o guarda florestal Aaron Tá com ele? Isso Tá, então ele tá bem Vem cá, Tyson Ah, que bom Ai, deixa eu te perguntar Que tipo de dinossauro é esse? Ah, bom Ele é um carnívoro Ah, carnívoro Tá Deixa eu ver Eu vou te pegar Albertossauro? Não sei, tô perguntando pra você Ah, tá bom Então é um Albertossauro Tem certeza é esse mesmo? Te peguei É, isso mesmo Eu sou especialista em dinossauros Agora, só pra ter certeza Deixa eu perguntar de novo Vocês estão com o Tyson? Te peguei, peguei Peguei ele Ah, é porque tá parecendo que tá tentando me distrair Por algum motivo Não, até parece que o guarda florestal Aaron Tá atrás de você Correndo atrás do Tyson Porque a gente perdeu ele Não, de jeito nenhum Que bom Eu confio em vocês Vocês são guardas florestais Olha ele Oi, Sarah Olha ele aqui Chegamos Que bom que tomaram conta dele Meu amor Seu dia foi bom? Foi Se divertiu bastante É Beleza Quer pegar ele de volta? É, claro LB segura pra mim? Dá suas coisas pro LB segurar? Seguro isso aqui Pra você pegar o Tyson Ai menino Prontinho Tá entregue Nossa, que dinossauro mais bonzinho Você não é meu amor Pronto Pronto, né? Foi muito divertido, não foi, LB? Passar o dia todo com o Tyson, não é? É, pra ver que você curtiu o dia, Tyson Não tivemos problema nenhum, não é? Que bom Daqui a pouco a gente vai pra estreia dos Oceanos Antigos Então a gente já se vê Tá bom Tchau, Tyson Vem comigo, Bob Ei, guarda florestal LB Finalmente a gente tá na exposição inédita dos Oceanos Antigos do Jurassic Quest Vamos conferir a exposição Nossa, olha que legal Olha o tamanho desse amonite Nossa, é gigante É muito grande É cheio desses tentáculos Ele vai te pegar Ei Eu tô ouvindo a sua voz e a minha Mas eu acho que somos nós dois Vamos dar uma olhada Nossa, olha só Olha só Todas as informações do animal passam na tela Mas sabe quem tá falando? O guarda florestal Aaron E o guarda florestal LB Nossa, é você mesmo? É o guarda florestal eu A gente se juntou com a Jurassic Quest Pra fazer os vídeos de aventura Como apresentadores da exposição Oceanos Antigos Quando você anda pela exposição Os guardas Aaron em LB fazem a apresentação Vamos lá conhecer o resto das criaturas marinhas Tchau, LB Tchau, Aaron Nossa Nossa Dá só uma olhada nesse monstro Parece até uma piranha Olha esses movimentos É São bem realistas, né? Nossa, olha ele balançando o pescoço Ah, é, bastante realista, não é? Eu acho que esse é um plesiosauro Mas eu não tenho certeza daquele Vamos perguntar pra nós mesmos Nossa, que legal Olha o seu pai, que louro Uma tartaruga gigante antiga, não é? Por maior que ela seja, ela não chega nem aos pés do megalodonte Nossa, olha esse, acho que ele tá se mexendo Nossa, é tipo um tubarão gigante pré-histórico Tipo um tiranossauro rex dos peixes Ei, vamos lá na lateral pra ver como ele era gigante Nossa, olha Nossa, olha só, ele tá abrindo a boca Olha que grande Ele vai te comer, hein? Certo, olha só agora Olha as nadadeiras, não se mexendo Cara, esse peixe é gigantesco Olha o tamanho dessa cauda Eu não acredito no tamanho desse peixe Essa é a maior criatura marinha Que a gente já viu na vida, não é? É O sol começa a brilhar Que dia espetacular É hora de explorar Atentos temos que estar Se um barulho escutar Ou um rugido feroz Corra, corra, corra Sem parar Um feroz velocirador está vindo atrás Corra, corra, corra Sem parar Um feroz velocirador está vindo atrás Corra! Eu não vou descansar Alerta, preciso estar Não quero ser devorado Tenho que me esconder Tenho que me esconder E um abrigo encontrar Fique atento ao meu lado Corra, corra, corra Sem parar Um feroz tiranossauro está vindo atrás Corra, corra, corra Sem parar Um feroz tiranossauro está vindo atrás Corra! Corra! Tiranossauro aqui Velocirators ali Preciso me esconder Alerta, devo estar Sempre pronto pra fugir O que vamos fazer? Corra, corra, corra Sem parar Um feroz velocirador está vindo atrás Corra, corra, corra Sem parar Um feroz tiranossauro está vindo atrás Correndo bem rápido Vamos sem parar Correndo bem rápido Vamos escapar Correndo bem rápido Vamos sem parar Correndo bem rápido Vamos escapar Corra, corra, corra Sem parar Um feroz dinossauro está vindo atrás Corra, corra, corra Sem parar Um feroz dinossauro está vindo atrás Que legal, Mega Raio Dino. Nossa, perfeito. Podemos escanear o T-Rex e descobrir o peso dele. É. Nós estamos entrando no setor do T-Rex agora. Ai. Eca. Que meleca de Dino. Ah, não. Corre! Ah, não. Ah, não, o quê? Não, para com isso. Nossa, eu amo tanto esse molho da fazenda T-Rex. Até que enfim eu terminei. Terminou o quê? Eu fiz um guia de dinossauros. Todos os nossos dinossauros estão aqui. Uau. Tem todas as características deles. Aqui tem o quanto eles pesam e o que eles comem. Tem o Triceratops. Espera. O Stegossauro. O que foi? Está faltando alguma coisa. Você acha? Está faltando quem? Tem o Velociraptor. Ah, o peso do T-Rex. Eu esqueci de colocar. Quer saber? Eu posso preencher com as anotações que eu fiz. Espera um pouco. Onde foi que eu pus as anotações? Onde elas estão? Eu não estou achando. Não estão aqui. Ah, vamos ver. Olha só, eu estava com elas. Não sei onde foram parar. Talvez tenha deixado com os Raptors. Tem razão. Eu fui lá alimentar eles hoje mais cedo. Mas se eu deixei elas lá, já devem ter comido. Já sei. Pode usar o Mega Raio. É, adorei essa ideia. Boa. Eu vou ligar para o guarda-LB. E ele pode mandar um para a gente. É. Deixa eu ver. Alô? Oi, LB. Nós temos um problema. É, nós temos um problema. Será que você pode mandar o Mega Raio Dino para a gente escanear o T-Rex e saber o peso dele? Ah, claro. Aquele que eu usei para escanear o Mega Lodon uma vez, né? É. Isso, exatamente. Beleza. Já, já eu estou mandando. Maravilha. Você é o melhor. Ah, e vou mandar aquele Dino Luminoso que você queria também. Ah, não. Não, não, não. Não precisa, senhor. Tchau. Tá bom. Então ele vai mandar o Raio Dino para a gente. Isso. Boa. Vai salvar a gente. Vai salvar mesmo. Vamos escanear o T-Rex e descobrir o peso. Ah, um Dino Luminoso. A gente não precisa disso aqui. Acho que ele não entendeu. Ele não deve ter entendido. Que legal, Mega Raio Dino. Nossa, perfeito. Podemos escanear o T-Rex e descobrir o peso dele. É. Então vamos ver se isso está funcionando direitinho agora. Isso. Beleza. Escanear. Criatura identificada. Guarda Floresta Altara. Habilidades especiais. Vigor físico. Banificação e invenção. Idade. Ah, não. Não precisamos dessa informação. Já funcionou. Que ótimo. Tá certo. Então vamos escanear o T-Rex. Vamos lá. Olha só. De acordo com o nosso sinal de GPS, nós estamos entrando no setor do T-Rex agora. Meleca. Ai, meleca. Ai, meleca. Ai, meleca de dino. Bom, ainda deve funcionar. Afinal, esse dispositivo é bem resistente, não é? É. Olha. Ah, tá bom. Ele tá lá. Então temos que chegar mais perto. Um pouquinho mais perto. Tá bom. Agora podemos escanear ele. Não deu certo? Isso aqui não tá funcionando, não. Ah, vou tentar de novo. Ah, por que não tá funcionando? Eu não... Ah, não. O que a gente vai fazer agora, Dara? Eu não sei. É alto demais. E não podemos subir na árvore porque tá... Tá lá no meio dos galhos. E você não ia alcançar se eu te botasse nos ombros. Ah, deixa eu ver. Eu tive uma ideia. Eu trouxe minha pistola de água. E eu acho que se a gente conseguir acertar no Mega Raio, ele vai cair. Que tal? É. Eu acho que vai dar certo. Eu te acertei? Acertou. Tá bom. Certo, tá pronto? Apontar, vou. Legal. Vai, 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 vai. Sorte que a prova tá funcionando. Tá funcionando. Tá sim, tá sim. É. Funcionou. Boa. Tá bom. Então agora eu tenho que tentar chegar bem pertinho do T-Rex pra poder escanear ele. Segura esse rirassauro. Acabei de pensar num plano. Que plano? Isso é um muffin da invisibilidade. Não é não, eu tô vendo ele na sua mão. Não, não é um muffin invisível. É um muffin da invisibilidade. Só o que eu tenho que fazer é dar uma mordida nele pra ficar invisível por um tempo. Então vou poder chegar bem pertinho do T-Rex. E depois eu vou escanear ele com o Mega Raio Dino. Sacou? Boa. Tá fechado. Bom apetite. Então, deu certo? Pode acreditar no ataque e deu certo. Tá bom. Então aqui vou eu. Ai. O que aconteceu? Eu só tropecei. Eu tô bem. Ninguém viu nada. Vai com tudo. Ah, não. O que foi? Por que ah, não? Ah, não. Bom, ainda tá na fase de testes. Corre! Essa foi por pouco, não foi? Tá bom. Conseguimos a informação. Já sei o que aconteceu. O quê? Tem meleca de dino aqui. Por isso não tava funcionando direito quando eu tentei escanear ele antes. Mas a água da pistola limpou tudo. Uma boa parte. Bom, a informação tá armazenada aqui, não é? É. Você faz as honras. Pode ligar. Vamos saber esse peixe. Maravilha. Criatura identificada, Tiranossauro Rex. O nome vem do grego e significa lagarto tirano. O peso desse T-Rex é de mais de oito toneladas. Tá certo. Ela disse que pesa mais de oito toneladas. Exatamente. Olha, o nosso guia de dinossauros tá completo agora. Perfeito. Bate aqui. Muito bem. Acho que é hora da sobremesa. Muffins. Não se preocupa. Esses são muffins normais, não muffins de invisibilidade. Tá, ainda bem. Na verdade, eu acho. Espera um pouco. Será que eu não deixei eles na outra mesa? Ah, não. Ah, não o quê? Ah, não. Eu juro. Eu juro que logo volta ao normal. Eu juro que volta. Não joga água em mim. Logo vai voltar. Não. Não. Não.